Eu nem acredito que eu tô aqui. Oh, meu Deus, obrigada. Ai, que paz. Obrigada, meu Deus, obrigada. Deus tá na natureza, Carmen. Ele fala com a gente através dela. Igor, você não pode imaginar o quanto eu trabalhei. Tanto que eu fiz pra conseguir o que eu tenho hoje. Engraçado, de repente... De repente eu percebo que o... O que eu precisava era tão pouco, meu Deus. Isso aqui te basta, Carmen? O silêncio não te incomoda? Você sabe que... Eu não sinto solidão aqui. É... Engraçado. Até o silêncio me acolhe. Bom, mas então... Vamos lá pra fora, né? Vamos... Aproveitar esse dia. Ei! Vamos acompanhar. Que bom que você me trouxe pra cá, Igor. Obrigada, viu? Eu tava precisando mesmo, ficar assim, olhando pra essa maravilha toda. Você é incrível, sabia? Porque eu acho você super doce, assim... É... Sensível. Mas ao mesmo tempo, você me passa uma coisa forte. É... Íntegra, assim. Obrigada. Obrigada. Desculpa, o que, cara? Ué, a gente... A gente tinha feito um acordo. O acordo era que você ia determinar o momento. Para... Para de racionalizar. Procurar um porquê pra tudo. Sentimento a gente não explica, sabia. Fico muito feliz que você tenha decidido o ano. Não aguentava mais de vontade de beijar você. Oi, Tiberio. Tudo bem? Resolveu o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? No show. No show, imagina, eu não sei fazer nada. Eu vou estragar tudo. O Bárbara, vovó. Naná, meu noivo sabe fazer muitas coisas, tá bom? É isso. Boa tarde, dona Lopsínia. É, Sininha. É, senhor Libério. É, Tiberio. É. Eu tenho uma reclamação muito séria a fazer. Reclamação? Aham. Sobre o quê? Sobre esse bando de trombadinhas que vocês enfiaram aqui no meio da gente. Peraí, ó. Alto lá, viu? Alto lá. Não vai falar mal dos meus trombadinhas, quer dizer, das minhas crianças. Porque eles descem do ônibus e vêm direto pra casa, tá? Isso é o que você pensa. Ontem, um desses pilantrinhas roubou a correntinha e a medalha de ouro de 18 quilates da minha filha. Dinada, você precisa entender. Eu já encontrei. Eu só não sabia que você era a Júlia. A Júlia do Otávio. Mas você não precisa se preocupar. Eu vou sair da vida de vocês. No fundo, eu preferia que o Adonai não tivesse voltado. Eu queria que ele continuasse sendo aquele sonho. E ele... Ele me conhecia muito bem. Ele sabia disso. Ele sabia que eu tava amando só um sonho. Por isso que ele foi embora. Deixe isso pra lá. Sabe o que eu quero agora? Quero viver essa paixão que eu tô sentindo por você. Bonitinhos. Isso aí. Tem que limpar o prato, hein? Vai lá. Vamos lá. Lucininha. A Lindalva tá aí que tá querendo levar um papo aí com as crianças. Pode entrar, Lindalva. Com licença. Oi. Oi. Sabe o que é, gente? É o que eu queria... É que eu me enganei. A correntinha tava com a Carol. Então vamos lá, né? Pedindo desculpa um por um, né, Lindalva? É. Desculpa. Desculpa. Desculpa nada. Vai ajudar a lavar louça e tirar a mesa e servir o prato. Isso aí mesmo. Pode vir, dona Carol. Vamos lá, pra você ver como as crianças trabalham. Como as crianças são boazinhas. Vamos lá, gente. Vai tirando o prato aí, Carola. Comeu. Pode comer direito, tá? Tem outros pratos lá agora. Tudo bem. Tudo bem. Não, 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 tudo bem. Naná, não esquece de assinar a ficha, senão a Gona Fátima não vai te pagar no fim do mês, tá? Pode deixar. O que é isso? Naná, eu tenho uma encomenda pra você. Isso aqui, ó. Uma coisa séria, muito séria. Ai, bebê, fala. Quem foi? Pra você. Que lindo. Espera aqui que deu. Naná, aceite essa pombinha branca como o pedido de paz. Que tal uma trégua? Afinado, guerreiro batido em combate. É o Mauro. Ai, gente. Pois é, tem mole pra ele, né? Mas era brincadorinha. Eu acho que eu tô apaixonada. Tá vendo? Foi pucucar onça com o maracuta. Aceita um chá, seu Raul? Tá bom, mas tem que ser rápido, porque eu e a Andréa estamos atrasados por cinema. E aí, hein? Como é que tá se sentindo a futura vovozinha? Olha aqui, Raul. Eu quero que você saiba que eu estou falando com você somente por causa da minha filha. E, por favor, fique distante de mim. Dona Guilmar, o que que tá acontecendo? Comigo, nada. O que foi que eu fiz? Mas você é muito hipócrita. Nós não vamos começar tudo outra vez. Começar o quê? Hã? Fala! Dona Guilmar... Ô, Francisca, vai pra cozinha. Não se metam onde não é chamada. Mas era o que me faltava. A senhora enlouqueceu outra vez? Enlouqueceu, não! Você que é louco, idiota. Pensa que pode segurar a minha filha só porque ela está grávida. Sabe muito bem o que pode acontecer com essa criança, não. Ela pode até não nascer. A Andréa pode sofrer um aborrecimento e perder a criança. Mamãe! Valeu. Boa. Essas coisas são tristes, mas... Mas acontecem, ou é principalmente com você que tem problemas? Você tá vendo? Sua mãe endoidou de ver... Endoidou, não! Para, para. Para de pegar no pé do Raul. Deixa o Raul e me faz. Mas foi ele, foi ele que começou. Eu? Sim. A Francisca está de testemunha, ela viu? Isso é mentira sua. Não, isso é mentirosa. Chega! Chega, 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 que eu não aguento mais. Eu não vou... Preza. 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 Sai da minha frente com isso aqui, mulher. Olha aqui. Se a minha filha perder essa criança, eu não vou perdoar você. Eu é que não perdoa a senhora se acontecer alguma coisa com a minha mulher. Andresa! 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 Calma, Diné. Ela tá sofrendo, ela tá infeliz. Raul e a Estela não vão deixar ela ir pra lá. Fica assim, vai. O Raul já deixou. Tadinha. Teu sofrimento me faz mal. Me ajuda. Diná. Que ironia. Miserável como eu. Você não gosta da mamãe? Então... Eu sei que os espíritos superiores não se prendem mais aos seus familiares na Terra. Mas eu ainda tenho muito o que aprender. Eu sou muito imperfeita. Você é a melhor pessoa que eu conheci. Vamos comigo. Vamos falar com a Estela. Eu te espero aqui. Tá sem fome, mamãe? Come um pouquinho, vai. Você decidiu sobre o convite do Theo? Eu acho que a sua casa é aqui. Mas a Paty vai embora. O Theo... Insistiu muito, mamãe? Insistiu. Olha, vó. Acho legal. Se é essa a sua vontade, mamãe... Quer dizer que você não se importa? Não, eu acho que assim você vai poder ficar... Pertinho da Patrícia, né? O que foi, mãe? Nada, meu bem. Qual? Eu posso ir morar com o Theo e a Lisa? Se é isso que a senhora quer, mamãe? O que houve, mãe? Não é nada, minha filha. Come. Ô, Estela. Telefona pro Raul. Quem sabe ele não deixa. Nossa, até assustei. Distraída. Eu vou, pode deixar. Ai, que bom que são vocês. Mamãe tá toda cheia de coisa porque o Theo andou convidando ela pra morar com ele, com a Lisa. Não sei muito o que que tem. Deixa que eu falo com ela, deixa que eu falo com ela. Oi, gente. Oi, mãe. Oi, boa noite. Mãe, o Theo me contou que te convidou pra ir morar com ele. É. Eu acho ótimo. Gina, dessa vez não me enganei. Senti tua presença lá na sala. O que foi? Você tá triste? Ah, não me olha assim. O que que você tem? O que foi que eu te fiz? A mim, nada. Você deixou a mamãe morar com o Theo. É ela quem está querendo, meu Deus. Ela é louca pela Patrícia. O Theo vai casar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foi o Theo quem convidou. Ela tá se sentindo rejeitada, Estela. Você sabe como as coisas se passaram. O Raul também acha que a gente deve fazer a vontade dela. Pois eu não acho. Dinácia, você tá sendo injusta. Se a mamãe tem vontade de ir, meu Deus, o que que tem? E você e a Bia se livram dela. Não foi essa a minha intenção. Quando a mamãe perguntou a tua opinião na hora do jantar, ela estava esperando você dizer, Não, mamãe, eu não deixo a senhora ir. Eu quero a senhora comigo. Era isso que ela queria escutar. De você e do Raul. Sentir que os dois queriam que ela ficasse perto. Estela, aqui é a casa dela. Vocês são a família dela. Todo mundo, todo ser humano precisa se sentir querido. Eu só não quis contrariar. Eu sei que você tem muito o que fazer. Mas pensa no trabalho que nós demos pra mamãe. Na luta dela pra educar a gente. Você só tem uma filha. A mamãe tinha quatro e educou os quatro. Infeliz daquele que quisesse afastar um filho dela. Mas você concordou logo. E o Raul também. E por quê? Porque a mamãe tá velhinha. E a velhia se incomoda, né? Até quando você pensa que vai durar a tua mocidade? Você vai ser velha como a mamãe, Estela. E Deus queira que amanhã a Bia não venha fazer com você o mesmo. O que você falou com o Valdemiro? Eu pedi que ele me perdoasse por eu ter interrompido a vida dele. E ele? Eu me esqueci. Meu Deus. Eu aliviei um peso que tinha no meu coração. Quanto tempo perdido. Aqui o tempo não conta. O importante é você reconhecer os teus erros. Sabe, meu Deus. O Otávio vem lendo. Depois a gente conhece. Saiu só porque você chegou. Eu sei. Bem-vindo. Você precisa falar com ela. Ela tá me tratando como se eu fosse um estranho. Isso não é justo. Ela continua enciumada por causa da Júlia. Eu tentei explicar. A Júlia também. Dina, venha até aqui. Quero falar com você. Eu reconheço a minha amargura. Mas eu vou continuar colaborando como sempre. Não se trata da sua colaboração, não. Você teve uma grande vitória com o Alexandre. E de um modo admirável. O que tá errado é a sua atitude em relação ao Otávio. Ele sabe que eu penso sobre isso. Continua impulsiva como sempre. Você tá fugindo de mim, Liga. É o meu dever. Você não me deixa explicar. As suas explicações, você guarda pra sua esposa. A mãe dos seus filhos. Ela tá passando por momentos difíceis, inclusive com o Alexandre. É, foi uma luta difícil, eu sei. Ele agora deve reencarnar. O Alexandre sabe que vai reencarnar? Já, ele já aceitou. E eu? Quem tem o Otávio? Do jeito que as coisas estão, eu preferia que fosse agora. O que que eu quis? Cheira do café, me enjoa. Ih, Elisa, você tá aparecendo quando eu fiquei grávida da primeira vez, viu? Tudo me enjoava. Tô começando a achar que eu vou ser titio e papai ao mesmo tempo. Será? Ah, não sei, ué, sei lá. Pode ser, né, Theo? Não pode? Deixa eu ver, deixa eu escutar. Para! Não tem nada aqui. Escutei. Tá lá. Titio, titio! Essa pessoa é eu com barrigão? Vai ficar linda. Nosso casamento é amanhã, Elisa. Deixa eu deixar pra contar depois do casamento. Não. Você continua fugindo de mim. Eu tenho tarefas a cumprir. Eu pedi pra reencarnar. Você? Assim acaba esse sofrimento. Se isso acontecer, nós não vamos nos encontrar nunca mais. Claro que não. Mas é assim que você tá querendo. Assim que vai ser. Mãe, filha, 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 até que enfim. Oi, minha querida. Oi, minha filha, minha filha. Eu não acredito nessa pequena filha de filha. Ai, é bonito, né? Filha, eu aqui posso fazer tricô? Claro que pode, mamãe. Claro que pode. Você. Eu queria pentear muito o seu cabelo. Ah, eu quero ir para mim. Deixa eu ver. Ah, é bonito. Amém. 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 se olhar, iniciou para você. Tudo isso só para você saber que a vida continua e a morte é uma viagem.